Boa noite, eu estou aqui com um barraquete, na Rossa Rochon. Bem-vindo a Rossa Rochon aqui com os amigos aqui. Dentro do Rochon, Deus que nos mira. Nosso trabalho é compartilhar com a Rossa Rochon, como a Rossa Rochon está de um bomão. E me quero animar porque amanhã é noite para não querer se enviar. Amanhã é noite a decisão final, a decisão clave em todo o tema. Amanhã é noite é crucial. Amanhã é noite nós subiremos o top. Nós chegamos em clímax para poder concluir realmente o amor de Deus. E também vou mirar como te enviar um fácil, e o inimigo está a lograr apartar a gente fora de Deus. E se ele vai apartar a gente fora de Deus, está a apartar a gente fora de Deus. Amanhã é noite e tata, aiô. E tata vai. 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 E como Deus, sr. E o irmão, obviamente vai até Deus. Então, a sombra. Tem Deus o poder como Deus e não consegue nada mais. Para cambiar seu pensamento, e tampouco cambiar ele. e direcção 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 Segura! Segura! Aí está assim, está assim, está assim Aí lá, quando você não pode morrer? O diabo se interessa vai matar A lado mais leão que o rei de Deus eliminado Esse é o que está no diabo Ok? O que mais tanto você tem, o diabo é o homem mesmo que tem de Deus, esse é tão feio Você todos os unidos e a gente vai junto Depois vem a gente formou um bochincha Antes de me ajudar vocês são mais atrativos Porque são de inimigos, troca É que é ser liberado Então é bom Coito é muito bom Porque tem um perigo, não é? Agora ele é um sonido E ele echa que ele Não! Aqui manda poderá ver que era Esse é inimigo que foi fácil Começar a calificar é malo Foi pode chamar ele Foi que está bom A Welsi é inercivável Sua estratégia é assim, assim você sente Teneu contento E esse é o seguinte Como é que você compreende? Jesus Jesus estava tratando Ele estava tratando com Jesus André que está passando Jesus aconsejando Jesus não compreende tudo Que você não estava tratando de usar Jesus ajudando a usar Mas você tem um inimigo Ele deveria falar nunca 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 Não escuche Não escuche Não escuche o inimigo Depois o diabo tem E você perde aí para danhar, para destruir Ok? Você deve buscar aí? É que é diabo É, é, é Falsidade dos caras Então, o que te passa? O diabo apreciado ao jovem Desse assunto nunca nota quem fala Netamente o que Deus avisava no raci É sempre Deus estaria E o que Deus avisava no raci É sempre Deus estaria no raci É sempre Deus estaria no raci Então, o que é o que Deus está no raci É o que Deus está no raci Usar o coleta como remédio Mas o método está tratando Desvia e entre e entre e entre e entre É assim, o que Deus avisava assim O que Deus não acredita Deus sabe exatamente o que está bom e o mal Então, Deus avisava no raci Tem um inimigo, não? Simplesmente come por de tu palo Mas não come por de palo e Palo de vida Para de palo de conhecimento bom e mal Então, o que é palo de vida? Então, o que é palo de conhecimento bom e mal O que é palo? Eu vou estar com o único lugar para entender Que é pangas e palo de vida Que é mesmo que você Encaço, banhas ou tentam Mas eu pago Eu vou pensar com o Pai Que eu faço palo de vida Amém? Eu vou dizer para que é ainda Se tem Shem Khoz Vou dizer Se não tem o meu melhor Nosso sonho Eu não tenho oho Esse da gente E aí, até a próxima a gente, depois eu digo que você vai me enviar, mas eu vou fazer um bocinho aqui, não? Se eu vou fazer um bocinho, eu vou me lembrar esse minuto ou não? E não vou se eu guardar o meu bocinho. Então eu vou ficar tranquilo. Mas eu vou ficar tranquilo. E eu vou ficar aqui, agora eu vou escolar aí, eu vou sair do meu, eu vou mas com você! Então eu vou pra essa bocinho. tá bom vou me parar vou me parar esse problema tinha também quando você ficou com uma antena no razão eu vou com um fora que você vai colocar é coisa e, nós queres você quer luta que Deus perde cada dia de novo é mesmo que o inimigo estava tão sabe estava tão fácil passou de tudo e outro para nós uma de vocês ela vai ganhar uma de vocês e aí você não come O que passa agora aí? Ainda não há mais leão. O que passa? O que passa? Ele não põe isso só, mas o que ela faz? Ela come, e ela chega para sua casa. Antes aqui tem uma perigão, tem que parar um bom jovem. O que é assim malo? Sempre que tem companhia. O que é tão malo? É que está sempre sostenido. O que é tão malo? O que é tão malo? Eu vou casar aqui, não tenho para tudo. Aqui não, Adão é para tudo, e ela chama outra Eva. Mas Adão estima Eva mais com Deus, e eu não estima a Eva mais com Deus, mas você tem pedido. Antes de conquistar, outra palavra, ela me diz, YES! Mais que não tem que caminhar. Outra palavra é uma coisa, de um tiro. O que passa agora? é que eles terminam esse plano. Antes de passar a minha palavra, o Deus deu pra ninguém. Mas Deus deu pra ninguém. Deus deu pra ninguém, em que Jesus não deu pra ninguém. Deus deu pra ninguém. Deus deu pra ninguém. Deus deu pra ninguém, não somos nem o Jesus, mas não mor center, ou não. mas você não é pecador não come porque é palo de vida e vira pecador imortal se Deus tem um problema você é um tipo de coisa que está assim de malo e não está muito mas tem de alcançar a vida mas vai ser o Senhor 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 mas ele vem morto e não tem muito tempo vai ser o Senhor ele não está valendo diga na paz paz descans eu disse o pôr-a-lhe se não tivesse mal tem de alisar eu só vou imaginar o que tive morto mas pelo menos apesar de que o Senhor merece não tive alívio para sobrar a gente esconde para encontrar a Deus para rechazar a Deus a gente esconde para rechazar a Deus a gente esconde aqui o inimigo começou o trem no momento que a gente esconde o que Deus não pisa é a curva que ajudam o que Deus me ajudam 13 sacrificios Deus pisa é a que Jesus me esconde se fosse de animais se fosse de animais se fosse de sangra sem teramento de sangra não tem perdão para pecar cada ano se representa Jesus que tem que morir se você vai dizer se Deus quer aqui quando ele tem aqui quando o homem tem aqui Deus nos agitou é da Deus cá não tem que morir não tem que morir Deus me esconde Deus não tem que morir não tem que morir não tem que morir ao fim não tem que morir não tem que morir não tem que morir não tem que morir não tem mais E o homem que pensa, não, a gente tem o que me quer. Como é que é que é o homem, a gente vai obedecer, a gente vai desobedecer. Na quem ainda vai te escutar? Na diámona, profeta. A gente vai acertar, Deus vai acertar essa gravidade. A gente vai obedecer, vai ficar cruzando o mundo, tá? Dois dúvidas, estamos obedecer, estamos desobedecer. Com o que é que você vai tratar de desobedecer, desobedecerá. Vamos justificar. O que é que você vai acertar que é a obedecer, que é o dos grupos, tem? Seja o outro, saca o outro, o outro. O que é que você vai fazer, finalmente tem um e não mata, pois não pode ter todos. Então, agora que ela escuta o diabo, Deus vai acertar, sabe o sacrificio. Por exemplo, foi por tudo aí, ele vai todo o mundo, saca o sangue. Que ela acione, ela vai para o seu, que ela diz, ela mata o seu homem. Ela vai para o seu homem, você entende o que é que é? Ok? Ela vai para o seu homem, ela mata o seu homem. Não, ela vai para o seu homem a primeira vez. Quem é a sua existência? O Carreira. A ver? Diablo. Quem é aquela nossa, ela vai para o seu gente. Pois ela não está na verdade, tudo isso acontece e não faz nada. Que ele seja um é diabo! é assim agora está o diabo que está escutando ela escuta o diabo e desobedece a Deus escuta o diabo a trope desobedece a Deus obedece a Satanás ela mata a sua humana agora Deus chega agora Deus chega a trope Deus encontre e de um santo ele está機會 vizando é que as thể inha tem que ter uma aventura de quem te escuta o diabo diz adolescente o diabo cai que 30 quando el Victor eleależy e ele não vai ficar as pessoas deviam 8 pessoas escutam Deus essas pessoas de um diabo o diabo é aquilo Que ele apoiou Porque fica de Deus esse dado E aí Ele está tanto com a mão de枌 na liberdade Mas eu homen Ali meu estado Ele tem tudo aí que nas suas famas Nossa tradição Que você não tem ninguém ta com a mão Então vamos, simplesmente, obedecer Apoi e a subvenência A obedecer o seu a voz da dreda Pobre o seu a voz da queda Deus não vai cantar, Deus não vai cantar, Deus não vai cantar, quem quer obedecer? O Deus se reage com 8 entes de Deus, não? Tem uma criatura, mas se gostam que é salva, não posso gostar de ser salva? Que é da força? Ele é sempre morto com 8 e nada que sobrou. Deus é cruel? Não. Me sabe, Deus é cruel? Não. Ata. Não é na escola, Deus está respeitando a escola. Você não está batalhado assim. E a mãe não vai explicar um término. Só que não. Nunca o problema de mim. É uma mental. Não tem problema. Não tem problema de mim. Mas ele não se desante de uma mulher em mim. Mas ela é falsificada na mente. Você diz primeiro algo bem? Tá falando, é só isso? Mas agora a mãe começa a cair. Eu digo que a mãe está subindo comigo. A mãe está subindo. Agora a água começa a cair 40 dias por ano, não vai ver o marco. Nós não vamos avisar, a água caiu muitíssimo, a mochita prazo. A água caiu 40 dias, então é mesmo água no dia, eu sou mandar ele, porque eu sacaste ele seco, é mesmo água, não fez bom ver. Se deram de bola, porque na água. Um ano de água, a tuba foi seca. E agora tem que levar um foteiro e não mora, 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 não mora. E agora tem que levar um foteiro, vai levar um foteiro, não mora, não mora, não mora, não mora. Pum, não mora, não mora, não mora, não mora, não mora. O que precisa doce? Você tem que fazer o que pretende me dar o que é o que é, mas não me tuve, não me tuve, me tuve, me tuve, te consular, me tuve. Não, homem! Comprar o que é da obediência ou da desobediência? Amém? Desobediência e consequência sim, mas... Se o diabo pensa que o diabo vai do outro, o diabo vai do outro. O diabo é do outro. O diabo é do meu amor. O que é que vai passar? O diabo não vai ter um momento no direito do Gussardi. Mas não é que o Gussardi, você não dá para nos dar, você está sendo corrompido. O diabo é do diabo, mas não é louco. O que é que tem? A digita para o Senhor, o que é que passa? Apreciado o homem, o que é que a sua vida começa a ir? Você não tem que trabalhar com fiesta, ou seja, o que é que a sua vida começa a ir? É que a sua vida começa a ir? Mas o Senhor não disse nada que não faça. A digita para o Senhor, a minha mente não fiesta, a minha mente não goza, a minha mente não será feita, a minha mente não será feita, a sua vida começa a vir. A sua vida vai mexer, mas nervosa, a sua vida começa a ir a vir, e no sábado apenas 4 reinas上 ... 4 reinas e já saem, e primeiro não saem Dio se volve a vir, agora vamos não saem que como santa em Deus, ciúm�o, não traem mais para trás. Senhoras, saem, e Deus saem nos reunir. Não saem. Depois de caminha Senhoras, sabe o que sabe o que tem? Muitas coisas que têm, Deus estará assim e traem mais para trás. É o que Deus está lá? Está dizendo que traem mais para cima. Ela pisa, não rasgue. Ela traem mais para trás, Vão obedecer a primeira palavra para todos os que estão acelerando A primeira palavra é a hora de arredilhar E os inimigos estão ficando na hora de falar Os inimigos estão ficando aqui, e eles já ficam escutando Eles ainda ficam por mil e cinco anos E eles caem em restaurante Quem vai ouvir o Diabo da Terra, não tem problema Quem vai ouvir o Diabo da Terra, porque não tem problema Pensei aqui, você vai ouvir o Diabo da Terra E você está acontecendo o Diabo da Terra Não está vendo? Devemos dizer que não consegue ouvir o Diabo da Terra Mas você não consegue ouvir o Diabo da Terra senão, senão dominando senão dominando, se o de dentro foi assim cúchate a diabó, vai para fora quão vira vai virar que era o diabó a ver, tem ela arrepiado, e sim, e escuta a Deus a boa se sente pareUCHA dando tomando outro, dois menos de cheiro, dois mais de fiel simples e isso é assim que é ser vez por vez o diabo não compreendeu o problema é metaparalhete, é metaparalhete, é metaparalhete mas não é bom e como é que é que é que compreendeu se não te escuta a Deus, o homem é gente, é pessoa que simplesmente compreendeu o diabo o diabo, o autor de música é o único ángel que Deus crê musicalmente que o diabo nessa posição é todo degrees porque é o poder de música Certainly را mesmo nada morrer morrer mesmo morrer Vai, vai, vai É bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é um incrível buraco É bem, é bem, é um incrível buraco Mas a revista é não ficar inimigo, tá maestro, homens E vamos se compreendendo aí einmal da outra 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 outrastroke Vou pegar a mesa, ouve o homem. Tá vindo pra cá, pai. Vai chorar, tá... Vai chorar aqui. Não vai ganhar na capa. Isso aí vai, né? Eu não vou como, seu homem. Vou como ele ficou onde eu estou... É uma pessoa que vai... É uma coisa que eu te digo. Nós vamos pôr com Deus para o nosso livro. Mas hoje tem liberdade, e liberdade... Agora tem liberdade, que eu aconselho, Que eu encontrei, um, e... Tras... Outro, constantemente. Um dia, vamos lá. Grande estomata agora. Que ele se vê... Ele se vê... Ele se vê, essa palavra. Ele se vê, essa palavra... Vão... A presidência de Brasil suspendeu a visita à Cumbre de Chile para regressar de inmediato a Tremble em Cielo Brasil. O dia como uma noite de festa, terminou convirtiéndose em um inferno para cientos de pessoas e para todo o país. que se prendeu no techo acústico temos música no inimigo que é como um tramo um meio para quitar o poder de Deus o momento refiere é lugar a peca candela jovem a gente que pisava onde põe o coração o coração carbonizado o coração o coração o coração e o o o o o o o Para quem tem na homenã, o que Deus acreia? Que não acreia nem um peito! O que é que Deus acreia? Para o momento da tragedia, as vítimas se encontraron com as puertas cerradas por... ... ... ... ... ... ... ... Eu não vou ter uma festa, porque eu vou ter uma festa para a última festa. Quando eu vou ter uma festa, eu não se pensa, eu vou ter uma desgraça. Então é nada novo. Não importa um arroba, não! Eu não vou ter uma festa de novo. Você pode ter uma festa de outro. Você respeta. Você pode ter uma festa de um fogo. Em 2018, eu não vi uma festa de um fogo de olho. Por um fogo de olho. Por um fogo de olho. Eu não me lembro agora. Eu não me lembro agora. Quantas pessoas mortas? Não se sabe. Um monte. Mais de 100 pessoas. Há uma hora que estão trabalhando. Quantas pessoas havia dentro? E havia umas 2000 pessoas mais. Eu pensei um dia mais. Eu sou um contra. O inimigo, essas circunstâncias estão aí como uma trampa. Agora o homem que estão indo, tem uma festa rápida. Então eu tenho uma festa de um fogo. Eu tenho uma festa de um fogo. Ei não te sabe tomar conséguida sobre dió. Nós discardamos besteira nos. Simaga meus inimigos para mim, tem uma festa suafe, mas está subjetivo. Ele tem um plano que está único. Então, o que mais que ninguém escuta a Deus, é mais fácil que você vira em inglês. Mais fácil você vira em inglês. Mais essa coisa. E tem que entender você. Então, nós vamos fazer uma carta. O que Deus está pensando em nós, em nós compreender. E quando é para esse ponto, esse diabo está dominando a mente e comandá-la. Porque a mente tem que ser um diabo. Você está inocente mesmo, porque você está sendo usado, você está mandando a mente, e depois você vai iniciar o que você vai dizer. Eu vou falar com você agora, porque eu fico com que ela tem um bom de ninguém e as coisas salvando. Então, aí tem que me achar a porta pra gente, um diabo e que eu estou fazendo. E se você vira quando você vira, aí você vira em inglês, você vira a dito e via de quem? A gente vai vira, mas você sei. E o que eu estou falando, cada diabo fica uma moda de gravação, manipulação, e você vai vira. Possível. Como ente, você simplesmente entrava na compra de Deus, porque diabos tem que precisar não pisar o café aqui era para ter como ente, diabos tem que precisar de como ente, como ente é a parte central de você. Vou me pôr a informação finalmente para até terminar o destino. Já tá? Não está aí? Vou a informação de verdade não é o destino. Eu disse, por que cambio o destino? Eu tenho um campo de informação. Mas a informação do que era pensamento, o pensamento era habitual, o que era acostumado, o que era praticamente o carácter, o carácter do destino. O que Deus que pisava assim, vai lá aqui, vão por vão nascer, olha. Eu era uma pessoa que tinha um monte de Facebook, tudo com as mídias sociais, mas ficava lá uma bomba xíria na subida, tá? O pessoal não deu um telefone, não tem venda clave, não sei nada. Mas a mí gente, o que a gente vira assim, é associada, o que eu ia botar a quarta de vez em dar uma mesa, é só aí não, eu catei de um mundo a parte. O homem vira casamento, o homem de nascimento tem, vira as tenis. Com um asso cerca dele na minha inguina. Que vem aqui coquetaz? E ele foi, mas pio ainda atrás, ele já leu, seca, seca. Para que a gente não comeu em um lado já na parque, para viajar a minha vida. Mas no outro, vai com leu, até a medida de ele seca. E dá-lhe me chamar que ele não tem um e dá-lhe o outro. E olha só na vista, vai caramba de uman nos assalto aqui. Vou liberar aquele amigo de cá me com... rua para quem disso na Rua segundo o correspondente pode um movimento reino, reclamo esse movimento do Gord rua nos mentes começam a me alhar no caso que o resultado desculpe depois do rấtland placa Não tem como pensar, mas, tu não tem nada. Porque tu faz na mente que eu estou atrás, agora o homem não deve ser suave, e como você não vai o que está, agora você está exercício e não deve ser forte, e você diz, não? Mas, tem uma palavra, eu vou te dar 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 uma palavra, você não tem que ser na mente, mas. Tu não tem que ter uma palavra, mas. Diabas, tu não comecei a praticar delinquência, mas tu é homem, e pobre, e vire, tu é homem uma obra, e eu vou te dar uma palavra, não и né, e a gente faz umlivinho que eu não tem nada. Quando entra naenschaft, vem você não Knife, ele morє! Ele está aceitando de nada, vai! Peredender o vítimo! mas escutem que cavárias, limpai de vítimo de vítimo de vítimo! o vítimo de vítimo liceó, se me telefonamos, dia de computa, cinta-te uma instrução, não deve ser então não é nem viajar a televisão tão viriculareta não deve ficar correndo sempre em casa como não? então é só talvez uma coisa ouvem de como se a trover, de um homem está querendo firmamento que também não deve ter a cidade vai ter que a porta aberta então como uma pessoa pode começar stop de escutar inimigo stop de escutar e finalmente o que já passa? o que já passa a virar inimigo? descanso satanás ou curva de tudo o diabo tinha poder o diabo tinha poder passinhado com o pavô mesmo que é a bobia ele é descivado o suficiente e deu o por de Deus que ele tem sabor a citar o diabo diz 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 de jesus aprovechou que no havia gente para subir na parte mais alta a la torre donde está A população da criação dizia que o pessoal persegueu O pessoal dizia que o pessoal persegueu Que diabos com o fevereiro que ele me e o que ele colocou assim Vão no grupo Vão pelo mundo cruz Não é meu estimado Não é meu querido Um dia a dia a dia a dia a dia gritava Llorava Pois intentou Este... Rescatarla, mas... Quando nós começamos, se tirou Os bombeiros colocaram o escala de todos Com o que esse é o que ele está Com o que ele está na sua Com o que ele está na sua Mas diabos não porque é um homem, vem de inocência e chegou um cheio, vem, quita a sua vida. Sai de vir aqui nunca mais. Foram quase 2 horas. Dois pobres homens precisam de esse banal. Quanto mês que eu vou estar, na primeira noite, e outra em estado, e outra pessoa se guarda, não vai, o mês de baile, e cinco baile, e vêm de baile. A liga passa lá, tudo e o dança vai, não vai, não vai, não vai. Parcerio! As minas originales de Hermosillo, tem seis meses para korrar da sua vida. O meu pai vai te falar e vai, não vai, não vai. Bueno, até você está contra aaca. Mas aqui, o meu irmão pita, se mebrou na boca. Você nem me que tá Queñado. A não vai, não vai. Sempre tá em internet, tanto sempre! Mire pigo, quanto que nada vai conhecer. O que não tem porque já não conheço? Vem lá, v que vai ser, e aí e aí o que é? Que coisa? Que coisa? Não conhecemos de que parte o mundo faz algo. Não tem todo mundo, não tem todo mundo. Mas só tem todo mundo, mas assim você você vai vendo em vida real. Nós sabemos que é o ingrediente, a parátona de internet e facebook, de coisas aí nos dão. E dizem que eu lhe lembro de todos os cabelos que inventaram, e eles lhe lembram que eu lhe lembro, e eles lhe lembram de um negócio que já não controla. Uma coisa não vai ser que a minha nome se senta a facebook, vai ser a culpa, vai ser a culpa, vai ser a culpa, dá completamente. Maracala! Sigou, mas é a culpa de Kuchina. A sua computa já está vindo neles. A sua computa é a Mengasa. Então, em sério, muito minfield, Tu, moço, tu não está assim, e não sabe se me põe. Quando eu ando lá no meu irmão, eu não leo. Nada mais. Fala praia. Nada mais. Vida a casa. Quando eu estava vivando, quando eu estava existindo, vida inteiramente não foi só. Vida de outros é a lição. Mas o inimigo, quando eu estava vivendo, ele manipulava, ele dominava, ele levava de mim e chocou, ele vai. Finalmente, vai aí, o jovem. O jovem bebe de sal e não vai terminar. Não estima o mundo, nem a esposa, nem a mãe. Cinco mil anos estima o mundo. É amor que é tarde, não tem dia. E o jovem aqui, estima o mundo, se tratando de abandonar, é amor que é tarde. O jovem diga como eu estou a governar a Deus, por a bota que ele, o mundo estima o mais que Deus, o valor que estima o mundo mais que o próprio mês. O que você é, perdão? De como? Agora eu vou parar quieto. Como é o significado de Deus? E tem uma pessoa que eu estou a estimar a Deus. Amém? Amém. Deus merece como? O que o que o Deus é? O que o Deus é então? O que a Тоis tem personalidade? Ele está minha, ele está tem, ele está papé, etc. O que o Deus é creia em mim. O que ele é de personalidade. um caminho de Deus é para nós como ele é para nós como ele sin embargo ele é o provável que ele viva mas não conseguiu por Deus passou um turno que tem do mundo é deseado de carne é deseado de jovem e orgulho de vida não também de quem? não também de Deus homem que saque a vida a vida está com competência vida vira tudo é que se trata para melhor para mais saber como ele se chama que vai tornar bonita mais orgulhosa de como os outros aparecem o terror me dá conta quando o Facebook está ideado cada sapato tudo que compra eu tenho que chover eu tenho que comprar minhas m quando eu vou contar quando другой não sei es que Deus eu tenho que comprar o Senhor Nosso mente é o nosso racional. Ante para a nossa ofensa. O mundo está passando. Vai! O que sabe quando está atrás do mundo? Eu ouvi aqui a distinta. Vai lá que tata. Abandona a casa. Outra palavra. Vai lá que Deus. Abandona tudo o que é Deus. Vai na igreja. É o único meta para poder desfrutar do mundo. Apesar de tudo o meu Deus que me disseram em noite. Deus disse que não tem que fazer. Ele disse que não tem que ganhar. 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 Mas é suma. É suma qual a voluntad de Deus que eu quero nesse paciente. O que é isso que eu tenho? Apesar de tudo o que é isso? Apesar de tudo. 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 Porque Deus não tem vida. Deus normalmente... Ele diz que não é que o Cadu era. Deus sabe que o Cadu. Tu olha para as coisas. Não tem que ganhar. Deus sabe que você não vem para não? iz hay um Deus. Versa... Сов calças de Deus. Apesar de tudo. Não tem que могу. Passar de tudo. Não tem quebag Sauce. Signor de tudo. que ambos tinham problemas quando ela mandava satanás ele tinha um problema, ele tinha quatro problemas ele tinha quatro maminhas cheias para fiar o diabo disse, não é só filho de novo ele disse, não é só filho de novo, não é só filho de novo ele disse, não é só filho de novo ele disse, sem ofensas, sem ofensas qual é o callão? gelo ou fiar? ele disse, oh, sempre igual a fiar cioè fiar mas eleflou muito, é só ter uma Trading mas ele mas... chegava a partir dele de klix... ih, ih! É coisa que pegou e o que? Ele tem uma muita unha bonita noventa, não temos não temos não e covidam, não temo! E disse, yes, pra que ta vida! Javo tem que abrir a Argentina, e não, 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 não! Não. Você tá querendo e não, não. Boa missão que vai chão! No. No. A que ta bom! Eita bom! É bonito frio, belo que ele sente as coisas de água negando a rapida cair pra lá, mas quando vão achar o cara não, eu pensei que não. Não sei se vai! Para ir! Aí pipe! Ele está no mapa. Só vai pegue, vai por a x中ão, que ele Está bando, fellow em grandes, vou manipulation Vamos, vamos lá! Muscamos, nochmal! Onde estão? Onde está ele? Passa-se? Não cabe mimar esse de mim não é bom, não se dá! os livros não estão se protegendo sempre nesse tempo quando vocês vêem aí no meu tipo, não é só aqui, não tem ficar mas eu vou o meu eu podendo dizer que eles إلى o guilho quando você entende ela vai com a música com a música e com a música então eu disse esse é o te propaganda o rio é essa que a candela bobe flix O que é para onde transmit propaganda? O que é propaganda? É propaganda para que é o hobby atractivo, homem. Agora vai dizer realidade, depois que é o PASMA, GARDAR, DIABOL, a cañamos. Então, sabe como é que é que é cañamos? Então, você não vai falar nada, A ver e escutar isso. Então, Jesus não vai preocupar, não está necessariamente, ok? Jesus não vai preocupar, Jesus nos explicou, ok? Quando sabe por causa, é homem a decidir que é o PASMA, Que me alegra, que realmente que haja de batalha, gente. E isso é tudo, que haja de batalha, gente. Apesar de tudo essa, a pesar de que é a data, é a proteção, Quando tem um motivo de PASMA, Seguridade, vida, dux, dengás, Coração de um dado que temer e eu a decidir, Que é também toque. E como? Eu não quero as patas com este diabo. Um dado que nunca não ofende, Nunca não maltratar, Nunca não criticar, Nunca não descrimir, Nunca não me identificar, E eu a escolher também toque, Ou bem? Então, você deseja, Sua voluntade, Vai me que vai, Vai me que vai. Deus não vai parar. Deus não vai parar. Deus simplesmente informa ao verdadeiro, Que botinha o outro humano. O outro bote, Não é ino, Al menos, O outro bote, Que escute o Deus, Aue. Mas, Deus, Que é o povo, 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 Que é o povo. E o povo sabe, Que é o povo. Mas, como nós ainda não temos, Como nós estamos, O homem não tem problemas, Não tem dificuldade, Não tem dificuldade, Não tem dificuldade, No homem também, Que é o povo. Deus nos skating, Que não semente surgery, Para nos confundir, Que nós nos confundir e, Ou bem. E isso é gratuito, De valor aumentar o nosso nome. Que usá para nós mesmo, Que o homem não tem? Que saiba ainda. cycl unrealmente, Quando você sabe, Para o menor, Que a pergunta hunters, para você thatarésse. Ou bem. Então, mas eu falo para o Deus, eu falo para o que Deus não está a falar nem o momento não há não sabe quem o que você se escuta quando você se escuta o Jesus mais? ou quando você se escuta o inimigo mais? mas passando a informação do Senhor vai comprando realmente que Deus quer me saber o que Deus quer me saber que eu falo mas eu te informar sim e sabe o que vai, ou o que chega será o que Jesus quer ler mas eu vou pedir a Deus para ou obedecer ou desobedecer ao conversoso, ao contrário, ao deixe-lo, ao beneficiado, não tem outro espaço, para vocês, eterno e bonitoso Deus, Tato de amor, Deus de grandeza, Senhor Todo-Poderoso, nosso agradecido, um viagem mais para a noite, Senhor, para o tema, tanto para conscientizar-nos, Senhor, para realmente, não só o Senhor pastima cada um de nós, Senhor, cada um de nós, Senhor, a dedicar tempo para a forma de cada detalhe, e talvez seja o nosso amigo daqueles, porque esse é o motivo para o qual nós podemos considerar que Deus está a fervor a nós, mas realmente nós podemos estimar-nos assim tanto e insistir para nós compreendermos que a eternidade é Deus aqui que passa com a sua criação, questão que estimou, questão que permitiu e salvou-nos, e eterno Deus bom que ela ganhou uma foto, perceba, a sua vida é a sua natureza, no versículo 13, 16, passou para Deus a estima o mundo, assim na tanto, ela dona, ela dona, o único eu, para tudo o que ela tem, não vai perder, para não proerir a vida eterna, Senhor, nosso nome, ganha com Deus, mais grande cubo, mais bondadoso cubo, mais amoroso cubo, mais misericórdio cubo, mais piedoso cubo, de nenhuma esquina, nem nada, nada, que nos crie a privacidade dela aqui. Senhor, tem alguma morrida que a gente vai perder, não está perdida, sim, mas. Quando ninguém vai voltar junto, a senhora vai invitar a senhora. Senhor, hoje, vou te estendendo a invitação. Tem uma pessoa, Senhor, que vai mais leu possível for vivo, para não virar na vida, de maneira não queira. E tudo o que vai ser, não te dá, informa-nos, que o mais leu for vivo, Senhor, mais perigo e mais fortíssimo a vida não está, Senhor. Dane-me para nós, não te dá, Senhor. Dane-me para conscientizar o homem, não está aqui não, Senhor. Você não sabe o homem de estar inocente, não que não estão dando perigo, Senhor. Por que não compreender, Senhor, que não força a viver, nem entregar a vida, nem caro a povo, porque o mesmo pode ser, bem-aventurado, e tal, pode ser vergonha de vida eterna. Acompanhe-nos na casa, porque nós estamos da manhã à noite, Senhor. Hoje, nós temos parte principal do tema, hoje, realmente, o homem está aí, o caminho é que vai. Ante-me para você reconhecer a vida, Senhor. Apesar de lo que com o Deus já, ela mora-se para atacar. Dane-me que, estamos orçando o nome de Jesus. Amém. Amanhã, meus irmãos, por que é isso, né? Para que amanhã, a noite, o tema, o som é muito importante, o tema da tata, aê-o, de que vai. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus.